Oi gente, tudo bem? Aqui é quarta-feira, à tarde já, comecei a gravar esse vídeo. Aqui, eu vim mostrar pra vocês o tanto de folha, aqui tá ventando, tá caindo bastante folha desse pé aqui, ó. Tá ventando bastante, ó o tanto de folha aí, ó. E esses gatos falgados, nenhum não é meu, fica tudo aqui. E essas folhas, ó o tanto de folha aqui na área, olha pra vocês verem. Cheinho de folha. Aí, ontem deu uma chuva boa aqui, as plantinhas tá tudo verdinha. Aí eu passei um pano na mesa aqui, aguei as plantas, dei uma lavada nesse tanque, ali é um lixinho que eu tenho que pôr pra fora. Aí eu tava juntando as vasilhas pra lavar, depois deu almoço. Aqui já é de tarde, quase três horas da tarde. Aí a mesa que eu ganhei tá ali, aí aqui os negócios lá embaixo, aquela caixa ali é uma caixa de ferramenta do meu esposo. E aqui é uma caixa térmica com as panelas grandes que eu tenho, que não tem lugar pra pôr lá dentro, aí eu pus ali. Ficava escondidinho debaixo da mesa. Tá bom, né? Meu filtro, vou ter que dar uma lavada nele, porque ele é bem antigo. Esse filtro deve ter uns dez anos já ou mais. Aí eu tenho que dar uma lavada nele, eu nem pus água nele ainda. Vou dar uma lavada, minhas bacias de polvo vazio ali, minhas coisas. Aí o quintal tá daquele jeito ali, que a hora que eu for varrer a área aqui, aí eu vou varrer ali naquele pedaço. E é isso, gente. Só pra mostrar pra vocês como que é que fica aqui nesses dias de vento. Aí traz todas as folhas daquela árvore ali pra cá, tá vendo ali, ó? É desse jeito. Aí eu vou varrer e depois eu mostro pra vocês aí o resultado final. Gente, pra mostrar pra vocês aí na porta de casa, ó. Olha o tanto de folha que fica. Tá vendo? Aí a hora que eu for varrer o quintal, eu varro pra vocês aí. Eu mostro pra vocês aí, eu vou varrer aí na frente mais tarde. Eu vou mostrar o resultado aí pra vocês. Aí, gente, hoje é quinta de manhã. Ontem foi quarta, eu comecei a gravar o vídeo e não deu pra mostrar. Aí agora eu varri, agora é de manhã. Dez da manhã, não. Tudo varredinho a porta, eu juntei lá na frente as folhas. E é isso, vamos ver até que hora que vinga essa porta limpa aí. Agora, gente, eu tô aqui no rumo do portão, eu vou mostrar aquela parte ali pra vocês. Eu tô um pouco cansado porque varrer ali fora não é brinquedo, não. Aí essa parte aqui eu acabei de varrer, igual eu tinha mostrado pra vocês. Estava cheio de folha, eu joguei lá pra fora. Aí nessa parte aqui, dessa divisão ali pra cá. E essa eu joguei lá pra fora e varri lá tudo, juntei. Aí eu não pego não, porque passa um pouco, varre na rua e escata. O que tiver lá na rua, perto da lixeira, escata. Aí aqui já é a área, dessa divisão aqui pra lá já é a área, né. Aí eu varri tudo. Varri tudinho. Tirei uns matinhos que tinha ali com a mão. E é isso, varri. As plantas eu não aguo todo dia não, gente. Esses dias tá... Deu uma chuvinha aí, ontem eu goei, agora eu vou goar só amanhã. Eu aguo um dia sim, um dia não. Acabei de passar um pano na mesa. E é isso, tá tudo limpinho. A outra mesa tá ali, que é de apoio, né. Aí tem aquela de plástico, que tá precisando lavar. Essas roupinhas aqui eu vou lavar na mão. Que é umas roupinhas de dormir, eu lavo na mão. Aí tem umas vasilhas ali, que eu lavei ontem à noite, pra guardar. Tem mais aqui, que sujou ontem de noite, da janta. O leitificador tá ali, porque eu ganhei o cupuaçu. E eu tava batendo com leite, pra fazer sorvete. E pra nós tomar também. Aí eu varri aqui tudo. Varri esses pedaços aqui. Os gatinhos tá aí, esses encheridos. Aí eu varri tudinho, perto das plantinhas ali. Aí a vasilha tá subindo, gente. Ó, ó lá, ó. Aí, ó. Ela tá subindo. Tá indo. Aí tem uns paninhos ali. No arame. E o lixo tá ali ainda. Nós não pôs pra fora ainda não. Mas não tá incomodando, não. Tem que catar aquelas garrafas lá, que eu ponho pra fazer gelo. Aí nós usou o final de semana passado. Aí jogou aí. O pé de cajarrzinho também tá dando. É muito. Ó. Ó o tanto. Carregadinho. E é isso. Aí lá, ó. Tem um pezinho de limão. Aí até hoje ele não deu limão ainda não. Nós tá esperando. Pra ver uns limãozinhos dele aí. Esse é meu quintal, gente. Minha área. Oi, gente. Bom dia. Aqui hoje é domingo de manhã. Aqui no relógio é 10h35. Então, eu tô mostrando a porta do meu quarto aqui. Lá é o quarto do meu filho. Tá tudo arrumadinho. Aí aqui é meu quarto. Eu tenho uma surpresa pra mostrar pra vocês. Uma mudancinha que eu fiz aí no quarto. Ainda vem mais mudança por aí. Mas por enquanto é só isso. Que eu mudei lá. Aí a hora que eu abrir a porta, você já vai ver a mudança no quarto. Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês. Olha isso. Que lindo. Que eu mudei o quarto. Aí coloquei esse cantinho aí. Gente, eu não vou aparecer não. Porque eu tô um pouco suada, cansada. Já fiz outras coisas por aqui. É, hoje é domingo, mas tarefa de casa não para, né? Dona de casa não tem descanso. E é isso, gente. Montei esse cantinho aqui. Meu esposo achou aquele espelho lá. E um outro menor. O outro menor eu pus no quarto do meu menino. Que ele tava sem espelho no quarto. Aí, eu coloquei esse cantinho. E fiz esse cantinho. Pra mim tá... Quando eu for vestir uma roupa e quiser ver melhor. Aí eu coloquei ele mais baixo do que a minha altura. Pra ver o corpo inteiro, né? Aí quando eu puder, eu quero comprar um bem grandão. Pra ver o corpo inteiro. Mas esse aí tá passando de bom. Aí eu coloquei esse tapetinho aqui. Que era um tapete meu maior que eu ganhei. Aí eu cortei ele no meio. Aí eu fiz esse espaço. Aí... Tem mais algumas coisas pra vir. Mas por agora ficou lindo, né? Aí é isso. Aí aqui tá a minha cama arrumadinha. A cama posta da semana. Simples, mas limpinha, arrumadinha. Aí eu passei aquele negocinho que eu coloquei as roupas pra ali, ó. Ficou melhor. Ficou mais escondidinho, né? Quem entra no quarto de cara já não vê a bagunça, né? Gente, eu comprei aqui tripé ali. E o tripé não dá pra encaixar. Ele não veio com suporte pra encaixar o celular. Comprou errado. Aí a gente vai fazer uma adaptação nele. Pra eu não poder gravar com tripé, entendeu? Aí é isso. Aí tá ali as coisinhas. Esse é o fio da antena da televisão. Aí tá aqui as coisas simples. Minha, meu tanquinho ficou aqui nesse cantinho, pé da porta. Aí ficou assim meu quarto. Aí é esse meu cantinho que eu tô apaixonada. Eu apareci ali um pouquinho. E é isso, gente. O que vocês acharam? Eu amei. Tô apaixonada no meu novo cantinho aqui. Talvez eu faça alguma outra, uma mais, assim, pra colocar mais alguma coisa nessa parede de cá. Vou ver. Se der, eu põe. Se não der, vai ficar assim mesmo. Menos é mais, né, gente? Falei nos comentários o que vocês acham. Oi, gente. Aqui é segunda-feira. Já deve ser quase uma hora da tarde. Se não for, tá perto. Aí eu tô fazendo aqui um macarrão com feijão. Quem gosta? Eu fiz aqui macarrão com feijão. Tá no fogo baixinho pra engrossar o caldo. Olha que delícia. Esse vai ser meu almoço hoje. Não repara meu fogão aí sujinho não, que eu deixei pra limpar depois do almoço. Porque ele já faz um serviço só. Já limpa e já lava as vasilhas. Ó. Isso aqui é um alho que queimou no fundo, mas ele vai ficar aí. Ó que delícia. Já vou desligar, porque já engrossou, né? E aí, gente? Tô salivando aqui com esse macarrão. Vou desligar o fogo. Esperar amornar, né? Porque tá muito quente, como tá fazendo muito calor, aí eu vou suar demais. Vou esperar esfriar um pouquinho. Então, servido, gente, macarrão com feijão. Quem gosta? E aqui eu pus uma salsicha pra descongelar, pra mim fazer um molhinho pra comer com pão. O pão meu marido trouxe ontem. Ontem a gente pediu um lanche. Aí por isso que eu tô fazendo esse macarrão com feijão, porque eu não fiz janta ontem. A gente comeu o lanche. Aí hoje eu vou fazer esse molho de salsicha, mas pra mim comer mais tarde com pão. Gente, a gente já faz o almoço pensando no lanche, né? Então, é isso aí. Faz parte. Vocês também é assim? Fala aí pra mim nos comentários. Gente, vamos interagir no vídeo, por favorzinho. Curte, comenta aí. Vamos interagir. Pra ajudar a gente a crescer. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Quem tá chegando agora, tá bom? O prato tá aqui esperando pra comer. A garrafinha tá ali, aquele veja ali. É, não é bem um veja, né? É um multiuso. Porque a gente tem mania de falar veja, aí é um multiuso. Aí eu tava passando na mesa aqui, porque esse tempo tá dando muito mosquito, gente. E tem que tá passando um veja, um álcool com alguma coisa pra acabar com esses mosquitos. Aí daqui a pouco nós vamos fazer um molho de salsicha pra comer com pão. Delícia! Tchau! 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 Tchau!